Aplausos Aplausos Essa pistola não é da Rockない Não tem nada a gente��ne Aplausos 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 Tô! Chega no meu carro Chego no carro aí pessoal Posso nem ajudar vocês velho Tô sem arma, tô sem nada Coitada do mundo Matou do carro? Chegou um carro aí, pô. Não, já foi. O Imperador pegou uma, né, Imperador? Peguei. Já foi todo mundo. Olha, tá vendo? Não foi? Tá vendo? Eu ouvi o carro chegando aí, pô. Tem um pouco ali de arma. Que merda! Sem capa, sem colete. Eu também. Sim, eu estou sem capa. Sem capa, sem capa. Olha, estou deixando uma M4 aqui fora, com cento e poucas balas. Qual? O número 3 ou 2? 3. Estou pegado. Estou desligando. Está aí na frente. Opa, valeu. O bala e a arma está aí. Não, o munição tu não deixou não. Está um pouquinho mais para trás. Achei. Isso faz uma M4 agora, vai. Eu também cara Eu tô pesando em tudo De tudo em mais um pouco Bobão pulou do teiado, achou que não ia acertar ele Uma dosada na cara dele Caramba bicho Eu tava dando tiro de M4 De pistola no cara Deu uma coisa que nada Alguém me apirou Alguém me apirou Mata ele Eu vou saber onde que o cara tá Vai revidar não é Tô mais perdido Tô mais perdido do que você no começo É? Só que no começo não tá perdido não Seu boca aberta Toma Toma aí ô pote Que nada Dá da puta É ó a safe tá do lado pessoal Eu vou Descer ali ó Descer de colete capa Colete 1 e capa 2 Todos do lado que eu roubei de alguém Do que eu tenho Do difundo do Aguinaldo Morre O caralho Faleceu. Como que tá? Tô bravo. A culpa é nossa que ele morreu ainda. É isso que eu fico tentando entender. Acho que a culpa é dos outros devem ter morrido. Eu morro. Faleu de vocês fica quieto. Não escuta nada. O meu fundo é ruim. O bravo. Daqui a pouco ele que tá mesmo. Ó o viadinho. Capa 1, colete 1. Colete 2, agora achei colete 2. Tem o capa 1 agora. E os fogos já vão entrar de novo. Tô com 3x aqui sobrando. Que horas que é? Que horas que é? Daqui a pouco eu saí. Poxa. André Malvela. Olha lá, olha lá. Tem um bestão ali ó. Até aqui. Ai, delícia. Filha da puta. Tô tomando aí, corno. Ó, tá chovendo bot aqui agora em. É, é um chama o outro pô. Vou mandar o vídeo lá pros caras lá ó. Os bot tá fazendo batota mano. Cadê? Cadê? Desculpa. E o outro? Tem outro atirando aqui embaixo ó. Tão que alguém nos tira. Tadinho hein. Mandar o vídeo lá pros caras. Falaram, ó. Vocês criaram as porcaria do bot. Eles tão fazendo batota agora. E tão fazendo equipe entre eles. Pra matar os feios. oi 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 jogando na ranqueada e os caras eu não quero fazer esse bagulho aí ó o bagulho de escola batota mas informação de equipe não é descorte que ele faz eles vai lá cria uma parte e falar vamos cair em tal lugar aí cai aquele monte de gente aí o time fica assim a roupa né eu quero ficar jogando tudo aqui mas só oi 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 cai da puta eu catei eu gravei cortei um pedaço e mandei lá para abrir a porta e aí e aí e aí e não vamos vamos ser e vamos embora que o número 4 aqui e tem um tem um bug aqui ó mano eu matei o bote ficar com a mira trônica velho na cabeça e é bom e aí o fará ali na permanente sem esperar É o luteário aqui, tá aberto a porta. Eu tô vendo. Esse é o bot. Porque tem ainda... Perico. Por aqui então. Tá ali fora. Tá ali fora? Eu tenho espaço dele aqui fora. Vem aí. Viu, sem medo. Correu? Puta, escondido. Eu ia abrir essa porta e saiu. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. vai ficar isso aqui Vem embora Chegou o carro vazando O carro vindo Eu preciso de outra ajuda Vai da frente Foi Os 3 pangoloide O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa Senhora Minha senhora Minha senhora Minha senhora Vamos lá ajudar A janela caiu, capotou, o que foi? é tiro é um cara aqui, subindo aqui peraí, peraí, não vai não, não vai não vou olhar onde estão os caras, com outras pessoas eu vi três olha, um para a esquerda, um para a esquerda vou embora tamar no cu olha o calor logo aberto olha, um para a esquerda deu hein o cara correu, olha o outro lá em cima o pé é que é ruim é isso que é parado o corpo não acompanhou e morreu eu estava com 6 kits, o que aconteceu com meus kits? só fiquei com 2, não consegui nenhum não consegui aumentar a galera, a gente pode acabar com amanhã eu sei que eu estou versions de conta eu sei, eu não sei eu sei, eu sei, eu sei E aí E aí o lobo oi vai puxar na minhaiennent e aí o que não vai tô lei a surdo A gente não atiu, não atiu. Vamos lá. 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 Vamos lá.